Fonte do funk tá foda aí Soltando mais música que o Escobar vendendo pó Tá tarada essa garota querendo sarrar em tu Tá tarada essa garota querendo sarrar em tu Tremiu o bumbum Tremiu o bumbum Tremiu o bumbum Tá tarada essa garota querendo sarrar em tu Tremiu o bumbum Volta a volta, bate e vai, vai na pica do pai Baixa a volta, volta e vai, mexe o bumbum Tremiu seu batom sem parar pra lá e pra cá Volta a volta, bate e vai, vai na pica do pai Baixa a volta, volta e vai, mexe o bumbum Volta a volta, bate e vai, vai na pica do pai Baixa a volta, volta e vai, mexe o bumbum Tremiu 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 o bumbum Tá tarada essa garota querendo sarrar em tu Tremiu o bumbum Tremiu o bumbum Tremiu o bumbum Tremiu o bumbum Volta, volta, baixa e vai, vai Na pica do pai, baixa a volta, volta e vai Mexe, bombom, tadá Treme o seu bato sem parar pra lá e pra cá Volta, volta, baixa e vai, vai Na pica do pai, baixa a volta, volta e vai Mexe, bombom, tadá Volta, volta, baixa e vai, vai Na pica do pai, baixa a volta, volta e vai Mexe, bombom, tadá Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto